Música 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 Vão dar um cara aí! Pode arraia! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Pode segurar o trato! Vão ter o quê? Virou! As duas, as duas, as duas! As duas... Vem só! Olha você! Respira! 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 Agora tem guarda mamute! Guarda agora mamute! Puxa! Não mamute! Mantenha! 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 Ae! Respira! Respira! A gente tá cansando! Puxa pra você! 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 Vem aqui no chão! Puxa! Não tem nada! Vamos incomodar! Segura! Calma, calma, calma. Calma, deixa ele se separar. Tem que virar nele dentro. Tem que virar nele. Vamos trabalhar na noite. Olha o braço dele. Ele chegou o braço e pega espaço dentro do bêbado. Veja a escala profissional. Ó. Tira o pegado ali. Segura, mano. Segura. Segura ali. Segura, mano. O outro pegou em casa. As cenas do outro é aquele. Dá pra se bom ver uma coisa? Segura, mano, tá com nada. É isso aí. Manu, só arrasta o braço. Vamos arrastar pra direita. Pra direita. Vamos, vamos, vamos. Manu de novo. Manu, desculpa. Manu de novo. Fala mão, vó! Fala mão, vó! Fala mão, vó, vó! Fala mão, mientão! Aí, vamos, vamos, vamos! Tá, vai! O que é isso? Não tem! O que é isso? Fala mão! Pelo menos prazer pra você! O que você viu? Ele vai de bom prazer aqui, ó! Aí... Aí... Estão desgados! Se ele for pegado aí de novo... Vai de lado contrai! Não vai! Vai! A mesma coisa pra ele. Puxa pra você. Puxa pra você. Vamos subir essa quadra aí. Segurou firme o braço dele pra mim. Esse aí, esse aí. Puxa mais pra você um pouquinho. Vai. Agora, agora, mano. Aí, do oi, doi! Não, nois! Eu tenho um pé, meu Deus! Eu tenho um pé, meu Deus! Meu Deus! De lá, de lá! Não fique em paralelo. Não fique em paralelo. Não fique em paralelo! Não fique em paralelo! Que lá, está aqui, que lá, está aqui. Pega lá para o pessoal! Pega lá para o pessoal! Pega lá para o pessoal! Iber, levanta a cabeça! 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 Falou bem! No queixo dele! Isso! Não posso! De novo! De novo! De novo! De novo! De novo! Combate! Cora mesmo, por cento! De novo para o primeiro para depois! Por cento! Cora mesmo! Cora mesmo! Pega lá para a cabeça! Pega lá para o primeiro para o segundo para o segundo para o primeiro para a cabeça! Como se pede para a cabeça! E aí! De novo! Espera! Pega lá para o segundo ao segundo ao segundo! A CIDADE NO BRASIL Colocínio! Colocínio! Esprende de novo! Não vai ler, mas não vai ler! E depois? Saiba mais, não! Vamos ali! Bando! Não tem medo, bando de uma, bando do outro lado! Vai, vai, vai! Não brinca, não brinca! Pespira a banho! Transforma! Vamos lançar! Vamos lançar pra mim! Fica as suas brasas aí! clear the braço aí... Aguinha tá lá em zero! Vamos sacaria a senha! Deixa eu fazer isso! Vai, mamutinho, eu não eu não consigo. Pra quem, eu não sei. Vai, não tem medo! Mão! Vai, Lute! Lute! Cabeça no que a gente tem! Lute! Mão! Agora, Lute! Mão! Vamos! Acai essa mesa! Vai, Lute! Vai! Não sei que você voou! Vai! Na grade, Lute! Na grade! Na frente! Aí! A mão! Salte! Salte! Isso! Segura! 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 Preciso! 饉! Não vai! Bomberto! Boa! Dizão! Daniel! Obrigado. Obrigado.